Fala pessoal, o Evandro aqui de Litter Guns e eu vou continuar com os testes com a Hunter 440. Essa carabina que eu fiz o tuning utilizando o kit inverter gama OTS de 45 kg. Agora eu vou utilizar para fazer o mesmo teste do anterior, o chumbo 18 grains JSB. Lembrando que antes eu utilizei o Riffle Pro Max, que ela não ia muito bem, mesmo assim foi divertido. E agora eu vou utilizar o chumbo JSB 18 grains, que foi o chumbo que ela gostou. O vídeo vai ser a mesma coisa, primeiro dois tiros no 10 metros, que eu vou utilizar inclusive o mesmo alvo, só porém agora eu vou atirar nos dois alvos pequenos que tem em cima, no da esquerda e no da direita. Depois eu vou para a tampinha laranja a 25 metros e para a tampinha verde a 28 metros, mira aberta, sem apoio. Vamos lá Gabriel, ver o que a gente faz. A carabina está desarmada, quando tu sair, grita pista quente, eu armo a carabina e faço os disparos. Pode colocar, isso, não precisa ser tão perto, isso. Depois a gente dá um zoom aí se precisar. Beleza Gabriel? Então dá, piscar quente, vamos armar a carabina e atirar. Serão tiros rápidos, não visando a precisão absoluta, mas pensando sempre na diversão. Olha aí, primeiro tiro no lado esquerdo, não vejo onde pegou daqui, não consigo ver, porque lá fora é mais claro que aqui dentro. Então a luminosidade não deixa eu enxergar. Segundo disparo. Ah, esse eu não fui bem. Ah, tudo bem, você até viu onde pegou. Porque na hora... Vou repetir esse disparo, só um minuto Gabriel. Foi gatilhasse mesmo, eu não estava tão concentrado. O telefone vibrou aqui no bolso. Vamos repetir. Aí, agora sim. Show de bola. Pode trocar de alvo, Gabriel. Vai lá para os 25 metros agora. E eu vou fazer o disparo em pé sem apoio. Gabriel, vira para cá, vê se a câmera pega. Não sei se pega, né? Aí pessoal, essa é a posição que eu vou atirar. Tá bom? Tá bom, pode voltar, tranquilo. Em pé sem apoio, 25 metros. Tampinha PET de lado. Tampinha PET de lado. A hora que você me autorizar, eu armo a carabina. Fechou? Vamos lá. É isso aí. Em pé sem apoio. Nossa! De primeira! Que legal! E aí, mas é bom, hein? Essa carabina ficou um veneno. Tá bom, Gabriel. Pode ir para a próxima lá. E aí, ficou muito legal. Ficou muito legal. Se quiser baixar o tripé aí, a gente espera. Não tem problema. Vamos ver agora o agrupamento com o chubinho bom. Com o chubinho que a carabina escolheu. A hora que você me autorizar, eu armo a carabina. E aí, eu me preparo e faço o disparo. Feito! Beleza! Pista quente. Armar. Isso aí. Me posicionar. Tiro com a tampinha de lado, em pé, sem apoio, 28 metros. Ah, não. Não foi legal. Passou por cima. Caprichar mais um pouquinho. Ainda não. Mais uma vez. Ainda não. Já nos 28 metros, não foi... Não está sendo fácil para mim aqui. Agora sim. Pegou um pouco embaixo. Ela voa para o lado. Gabriel, vou dar mais um tiro. Eu vi que ela pegou embaixo. Eu vou terminar de fazer o serviço. Aí, agora foi. Em seguida. Show de bola. Pode vir, Gabriel. Não, não. Ah, tem mais uma aí? Então coloca, coloca. Vou tentar nos 30 metros. Eu não tinha... Não estava lembrando dessa tampinha. Coloca longe, hein? Vai que eu erre. E acerta na câmera. Vamos lá, então. 30 metros em pé sem apoio. Não sei nem como fazer a visada. Vou fazer agora, durante o vídeo. Essa não estava programada, pessoal. Fechou. Fechou. Vamos lá, então. Pelo que eu vi, pegou embaixo. Vou aumentar a visada. Já aqueceu um chumbo bem pesado. E a carabina está a... 180 e 5 metros por segundo. Pelo que eu vi, ainda deu baixo. Vou ter que tapar o alvo e mudar a forma que eu faço a visada. Aí! Terceiro disparo. Tapei o alvo. Pra vocês verem como muda a forma de fazer a visada em diferentes distâncias. Pessoal, enquanto isso, eu vou pegar aqui. Pra gente analisar o alvo a 10 metros. Vamos lá. Tá bom? Tá. Pessoal, então aqui, ó. Os dois tiros, né? Esse aqui é do vídeo anterior. Esse aqui é do vídeo anterior. Os dois tiros que eu dei aqui. Vejam que não está exatamente regulado, olha. Eu fiz mais ou menos um ajuste nessa arma para os 25 metros na mira aberta. Eu não fiquei treinando. Eu simplesmente instalei a massa de mira e substituí a alça de mira que estava quebrada. Uma carabina que já veio bem judiada, assim, bem usada aqui pra empresa. Só que me surpreendi com o desempenho dessa arma. Tá? O Hunter 440 e carabina da Gama. É uma arma diferenciada. É uma arma que rende bons tiros. E ela customizada, ela está fazendo isso que vocês estão vendo. Então, assim, ó. Pra deixar ela totalmente afinada pro tiro, eu teria que puxar um pouquinho pra esquerda, tá? E pelo que eu vi, tô vendo agora, a regulagem com o chumbo 18 grains em 10 metros, teria que pegar nesse diâmetro de mais ou menos uns 15 milímetros, pegar em cima. Para que, nos 25 milímetros, onde eu atirei a primeira tampinha, desce em cheio. Vocês viram que o primeiro tiro já deu em cheio. Nos 28 metros, estava abaixo da minha linha divisada. O que que aconteceu? Eu já tive que fazer algum tipo de compensação. Por isso que foi mais difícil fazer o segundo tiro. Ou seja, não é uma arma que eu tô habituado a atirar, muito menos mira aberta e sem apoio. É uma nova forma que eu pretendo atirar aqui, agora nos próximos vídeos, sempre fazendo essas brincadeiras. Mas, no momento que eu vou testar uma carabina, eu obrigatoriamente tenho que colocar a luneta. Porque eu tenho que garantir que a carabina sai daqui com extrema precisão pro atirador. E na mira aberta, obviamente, que eu vou estar testando eu, ao invés dessa arma. Já nos 30 metros, mudou novamente, totalmente, a forma de fazer visada. Visada. Eu já não pude, até os 28 metros, eu enxergava a tampinha de garrafa. Como? Fazendo mira de base. Já nos 30 metros, eu tive que tampar a tampinha. Porém, deu certo e o tiro foi um sucesso. Já na terceira tentativa, onde eu decidi mudar a forma de fazer visada. Eu imaginei que o chumbo pudesse estar dando um pouco embaixo pelo som que eu ouvia da lata. Tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Mais um vídeo pra vocês se divertirem e entenderem um pouco mais de visada, mira aberta, tiro com ar comprimido. Sou Ivanda aqui da Elyter Guns. Tô aqui pra prestar um serviço de produção de kits de customização e levar essa tecnologia até vocês. Fico feliz e quem ficou até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fico feliz e quem ficou até agora.